Olá, gente! Vou mostrar aqui esses pés de mamão pra vocês. Gente, eu fiz a muda desses mamão e olha, são machos. Eu plantei aqui, ó. E eu não arranquei, gente, porque eu gosto da sombra deles, né? Como aqui é bastante quente, que é onde eu moro, então eles fazem sombra aqui no quintal, por isso que eu deixei, né? Olha que lindo! Olha, gente, como é que tá de flor. Como está meus pés de mamão. Olha, tem bastante pés de mamão macho. Olha, como tá de flor. Olha o tamanho, gente. Isso tudo foi mudinho que eu plantei. Olha isso. Agora, esse daqui é o mamão fêmea, né, gente? Olha, esse aqui produz. Olha como ele está de mamão. Olha, gente. Que lindo, ó. Eu tenho bastante pé de mamão aqui no meu quintal, gente. Aqui, outro, ó. Olha, tem bastante pé de mamão aqui no meu quintal. Tem um mais aqui desse lado. A maioria é macho. Mas... Bastante, bastante mesmo. Pede uma mão aqui no meu quintal. Então, é isso, gente. Mostrando aqui um pouquinho, né? Tem outra muda aqui, ó. Essa muda aqui é nova. Olha lá mais, ó. E é isso, gente. Mostrando aqui um pouquinho do meu quintal. Um pouquinho, né? Das coisas que eu tenho aqui no meu quintal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe o seu comentário. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like aí pra me ajudar no crescimento do meu canal. E que Deus abençoe. Deixe o seu like aí pra me ajudar no crescimento do meu canal.